Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Dima Kimiari e hoje começamos com muito orgulho a nossa série, a nossa playlist Cozinha do Bruxo com o meu filho. Oi pessoal, tudo bem? Fala oi pro pessoal. Oi, meu nome é Robervão, vamos começar a cozinha do brancho hoje com a receita Tâmaras do Sote. Tchim! É isso mesmo, amores, então acompanhem a nossa receita, eu vou ensinar desde o banho, do passo a passo, pra que não haja erro e ninguém mexe o saco depois, hein? Dêem seu like, suas curtidas, visitem nosso site, a nossa página, o meu Facebook e bora começar a receita de hoje, gente? Vamos lá! Então, gente, antes de preparar a nossa receita, é bom fazer um banho da boa sorte, tá? Então, tudo isso aqui nós temos à venda na nossa loja virtual, tá bom? Ó, você vai usar um punhado de pó de dinheiro, isso aqui é meu de uso pessoal, tá? Não vou mostrar o da loja. E um punhado de pó da sorte, tá vendo? Vai precisar de um pedaço razoável, assim, de casca de jalapa, que é isso daqui. Três aneis estrelados, tudo isso aqui é energia mais pra mercúrio, tá? Porque geralmente esse ritual é feito na quarta-feira. Feno grego, tá? Moído ou em semente inteira. Um punhado generoso e um punhado generoso de folhas de abre caminho, cipó abre caminho, não é aquele que você compra errado. O pessoal, na verdade, vem se demanda e fala que abre caminho. Esse é o verdadeiro, é o cipó, tá? Tudo isso nós temos na nossa loja virtual, vocês podem estar comprando. Rende, dá pra fazer vários banhos, inclusive. Esse banho é bom pra boa sorte, pra quem gosta de jogar, pra atrair clientela, é muito bom, tá? Um punhado de cada... Primeiro você vai pôr isso aqui na água, em dois litros de água, as três anis estrela e isso aqui, tá? Deixa quando ferver, você joga o abre caminho, o pó e o outro pó, tá bom? E é isso. Esse banho depois você vai deixar tampado uns 10, 15 minutos. Quando ele amornar, você vai pegar ele e jogar do pescoço pra baixo, tá bom, gente? Do pescoço pra baixo, depois do seu banho normal, não se seque e veste uma roupa leve, clara, tá? E esse banho é maravilhoso. Aí você coa o resto e você joga tudo na natureza, na terra. Não joga no lixo, tá bom? E é isso. Oi, galera, estou aqui no tempo, né? E eu vim mostrar pra vocês, ó, esses daqui são manjericão, tá? Tá vendo? E agora nós vamos fazer a colheita, né, das ervas que nós vamos espalhar pela casa. Nós temos que imantar a casa com essa energia. Na receita tradicional, pede trigo. Mas se vocês não tiverem trigo, vocês podem colocar no lugar raminhos de alecrim ou de outra erva solar, tá bom? Se vocês não tiverem, que às vezes você não acha. O manjericão é mais fácil de achar, que é essa erva aqui, ó. Cheirosa, né? Então eu vou me conectar à planta, tá? E quando você vai colher uma planta, não é você chegar arrancando, puxando, não. Você ia gostar que puxasse seu cabelo, arrancasse seu braço, não. Você vai se conectar a ela e você vai pedir essa doação dela pra você. Ela vai doar uma parte dela pra você, que são os galhos, as folhas, né? E ela vai se regenerar a partir daí. Então você vai, com muita educação, pedir permissão ao intercessor elemental e ao espírito guardião que está nessa planta, né? Quem é do candomblé pode pedir permissão ao sangue ou catende, que é o orixá das folhas. E aí você se conecta com esse ser e pede permissão pra utilizar alguns galinhos dela, tá? Em troca, você vai colocar um fiozinho seu de cabelo, ou uma gotinha de sangue, ou incenso, alguma coisa em troca, como energia de troca mesmo, tá? Então eu vou retirar aqui os meus galinhos, né? Então galera, ó, tá vendo esse galinho aqui? Vou cortar, tá? Pronto. Use uma tesoura só pra isso, tá bom? E é isso galera, vocês vão pegar um número razoável de galinhos, o tanto de portas que você tem na casa. Eu já fiz a colheita aqui dos meus, ó, tá? Um galinho pra cada porta. É interessante pegar essa parte do manjericão, por quê? Porque o manjericão, ele começa a florir, isso daqui meio que a planta desanda-se, deixar muito esse talinho de flor. Então sempre corta esse olhinho dela de flor, tá? E deixa a parte das folhas pra ela crescer mais, né? Parece que isso daqui, ele meio que atrapalha quando começa a sair, tá? Então vamos agora pro alecrim, vamos lá. Ó pessoal, eu tô aqui diante do alecrim, tá vendo? Ó, são esses raminhos. É bem cheirosinho, vocês vão cortar alguns galinhos, tá? Não precisa ser galhão não, não precisa ser exagerada. Só os galinhos. E não se esqueçam de quando você terminar de colher as suas ervas, arranca o fio do seu cabelo e enrola na plantinha. Ou faz uma doação de algo que seja, leite, mel, um incenso, uma gotinha de sangue. Você está dando uma energia de troca pra essa plantinha. Então colher ou agora vamos colocar na casa. Bom, como eu disse galera, já vim de lado tempo, né? Tô danada aqui. Então esse feitiço, essa poção, vocês vão fazer quando sentir que algum infortúnio, alguma coisa ruim está penetrando a energia da sua casa e você quer banir, você quer limpar. Alguma coisa ruim tá atrapalhando a sua sorte. Então você vai fazer essa poção assim. Essa roupa que eu tô usando, uma túnica negra, se você não tiver, você pode usar qualquer roupa preta, tá? Uma calça, uma camisa preta. E é interessante portar um pentagrama na altura do coração, tá bom? Pra proteção, se tiver alguma energia invasora no ambiente, tá? Então gente, é interessante que vocês espalhem essas ervinhas que a gente colheu lá no tempo. Coloca um galinho de manjericão atrás de cada porta. Você pega um durex e cola assim atrás da porta. É muito simples. Atrás de cada porta da casa. Isso aqui eu tenho quatro, cinco portas e um galinho por porta. O alecrim ou os ramos de trigo, você vai espalhar pela cozinha, nos quatro cantos, folhas de manjericão, pela cozinha, pela mesa que você vai fazer a receita, né? E as folhinhas, os galinhos de alecrim também, tá? Você vai colocar nos quatro cantos, principalmente da casa ou da cozinha, tá bom? E aí vocês vão começar a defumar a casa com uma mistura de murta ou mirta, com cânfora, aquela resina branca, sabe? De cânfora e um pouquinho de noz moscada ralada, tá? Se vocês quiserem essa mistura, eu posso preparar pra vocês e enviar pelo correio. É só vocês pedirem pelo nosso e-mail aí do site. No nosso site tem a venda tudo isso daí. Tem cânfora, só não tem murta. Mas aí eu consigo pra vocês e mando, independente do site, tá bom? Defumem a casa, sendo aquele braseiro, né? Defumem tudo bonitinho, deixa ali já consagrado com a energia do ritual. E aí vocês vão pra a próxima etapa, né? Que é, depois de colocar as folhas na cozinha, tudo, é você fazer a nossa vivência. E vocês vão conhecer agora os ingredientes que vocês vão usar nessa receita específica, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, eu vou começar aqui mostrando pra vocês um pouquinho dos ingredientes que nós vamos usar nessa receita das Tâmaras da Sorte, tá? Então, ó, eu mostrei pra vocês primeiro a preparação do banho, tá? Vocês podem fazer outros tipos de banho também, não precisa ser necessariamente esse banho, tá? Essa receita, essa poção, ela traz uma carga energética de boa sorte, né? Ela elimina muitas coisas pesadas de nós. Então, é interessante fazer em dias de sol, ou seja, domingo, né? Segunda-feira ou também numa quarta-feira. Eu hoje vou fazer essa receita numa quarta-feira, tá? Mas vocês estejam à vontade de fazer o dia que vocês quiserem. Esse banho que eu passei, eu faço nas quartas-feiras, mas você pode fazer num dia de segunda-feira, na hora de Mercúrio, que é o planeta da quarta-feira. Ou num dia de domingo, na hora de Mercúrio também, tá? Bom, os ingredientes são... Uma xícara, tá? Essa medida desse copo é de uma xícara daquelas grandes, tipo essa daqui. Eu uso só essa medida. Uma xícara de açúcar mascavo, tá? Bem cheinho, bem cheio. Meia xícara de nozes, tá? Mostrei pra vocês lá, moendo, né? Nozes moída, tá? Meia xícara. Uma xícara de água fervente, ó. Ainda tá saindo um pouquinho de fumaça. Tem que tá fervente, tá? Um ovo apenas. Meia colher, tá? Isso aqui não dá pra ver direito, mas é sal. Meia colher de chá de sal, sal comum. Olha, eu trouxe aqui até uma colher. O fermento, eu coloco uma colher e meia, ou então uma colher dessa aqui de chá, bem cheia. Parecendo aquela pedreira assim, sabe? Ó, esse tanto aqui de fermento, porque é uma receita que ela não cresce, então quanto menos fermento piorou, né? Manteiga, tá? Não vou virar muito senão vai derramar. Meia xícara de manteiga, eu uso ela já derretida, tá? Você pode usar margarina, pode usar aquela manteiga purificada, o gui. Eu misturo um pouquinho pra não ficar tão pesado. Uma xícara de tâmaras, tá? Que é a nossa, é o nosso ingrediente chave. Aqui já está picado, tá? Ó, bem picadinho. Inclusive no nosso site, eu vou estar vendendo, anunciando, mas é por encomenda, tá? O potinho de 200 gramas de tâmaras, que é o que usa pra uma receita dessa. Ó, a tâmara inteira é assim, gente, ó. Parece uma barata, coisa meio nojenta. Mas na verdade é uma fruta, né? Seca, tá? Ela está seca. Eu uso, particularmente, 4 colheres de sopa de farinha de trigo integral, tá? Na receita que eu aprendi, usa uma só. Eu modifico algumas coisinhas. E é isso, gente. Eu acho que eu não esqueci de nada. Ovo, manteiga, tá. Esses são os ingredientes chaves da nossa receita em si. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a continuidade do vídeo, tá bom? Beijo, beijo. Até daqui a pouco. Bom, galera. Vamos começar a nossa vivência. Já expliquei pra vocês os ingredientes. Já falei pra vocês as preparações pra imantar a casa com essa energia, né? E olha só quem tá aqui, gente. Olá! Meu filho, testão, olha igualzinho. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, ele vai me ajudar aqui na vivência, né, filho? Sim, com certeza. E nós vamos começar aqui a nossa cozinha do bruxo. Então, gente, a nossa vivência com essa música bonita, né? Que eu vou até colocar os créditos da música aí pra quem quiser saber. Com esse trabalho do pessoal. Pra fazer essa vivência legal, essa conexão com essa egrégora, com essa energia que nós vamos trabalhar. Todo ritual de cozinha é bom fazer isso antes. Então, fecha os seus olhinhos. Fecha os olhinhos e concentra. Pena de pensar em merda. E agora vocês vão relaxar. Inspira profundamente. Relaxe. Sinta a música. Sinta o ar. Sinta o aroma do incenso. Coloca lá fora todas as suas expectativas e negatividades. E agora você vai visualizar um jardim muito florido. Esse jardim tem várias árvores centenárias. Tem um pequeno lago. Tem uma pequena fonte de prata reluzente. Super polida, super bonita. E você estará nesse jardim. Numa noite bela de lua cheia. Com muitas estrelas no céu. Aquela coisa bem bonita. E você não vai sentir medo. Você vai sentir confiança. E esse clarão da lua, ele ilumina todos os seus passos. E você terá como grande proteção um cão bem bonito. Bem preto, bem negro, assim. Que nem essa roupa que estou usando. E aí, logo que você entrar nesse lugar. Você vai notar que tem pequenos pontos luminosos no ar. Aquelas bolinhas, sabe? Orpes flutuando no ar. De várias cores, várias cores. Eles rodopiam alegremente. Formando um grande bailado, né? Diferente. E você nota todas as cores desse bailado. Dessas bolinhas de luz. E cada um, né? Terá uma nuance diferente pra você. E você vai reparar que cada cor, você experimenta uma emoção diferente. Cada tipo de cor, você vai sentir uma emoção. Experimenta essa emoção. Sente essa emoção. Com muita intensidade, sente essa emoção. E agora, você vai procurar reter o mais possível que você puder dessa experiência. Segurar. Retém tudo isso. Segura e sente. Tente colocar em cada pontinho de luz, um pouquinho de você. E ao terminar esse incrível jogo, você perceberá uma luz muito intensa, verde, rodeando uma velha macieira, que é um pé de maçã pra quem não sabe. Visualiza tudo isso com os olhos fechados. E você vai se chegar até o pé de macieira. E você vai notar agora que se formou um grande círculo de luz. Né? E esse tom verde, ele é muito belo. Ele é muito incrível. E tudo à sua volta está brilhante. Está cintilante. Como se tivessem várias esmeraldas ali. Derramadas, sabe? Uma chuva de esmeraldas. Enquanto você observa esse cenário diferente, né? Muitos pássaros estão ao redor, observando você. Várias aves. Vários tipos de aves. E você pode sentir cada um deles. Você ouve os ruídos deles. Você percebe o tremor nas árvores. As folhas balançando. E essas aves, eles estão te observando nesse momento. E sente isso. Sente. Vive isso. Se entrega a isso. Observa que a velha macieira, você vai perceber uma gigantesca sabedoria. Que ela vai se penetrar em cada galho. Cada inclinação de galho com extrema vitalidade. Você sente essa energia vindo dessa macieira. E essa luz verde, ela se derrama sobre ela. E um imenso véu de luz, ele vai cobrindo todas as folhas dessa macieira. E transformando numa grande noiva noturna. Toda de verde. Toda encantada. E você vai perceber que todos os pássaros agora, eles já são visíveis pra você. E que pequenas lagartas passeiam sobre o chão e sobre o tronco dessa macieira. Tudo colorido, tudo lindo. E você vai chegando bem perto, bem perto dessa árvore. E agora, nesse momento, você vai abraçar essa árvore. E sentir o calor que ela vai emanar pra você. Sente. Sente de verdade. Como se estivesse aí. Como se você estivesse nesse lugar. Sente. E quando você estiver sentindo toda essa vibração e vivenciando essa vibração que essa árvore te passa, você vai perceber uma grande fonte. Um lindo cavalo branco junto dessa fonte. E você vai notar que da cabeça desse cavalo branco emana-se um raio de luz. Como se fosse um grande chifre, um unicórnio, né? Um chifre de prata. E esse cavalo, ele vai estar bebendo dessa água, dessa fonte, que é a água pura da vida, né? E você poderá, então, chegar perto desse cavalo. Vai devagar. Com cuidado. Sente a energia dele. E você vai se dirigir até esse cavalo. Com movimentos lentos. Nada de movimentos bruscos. Respirando profundamente. Lentamente. E você vai perceber que ele é um ser muito antigo. E ele não está acostumado com gente. Então, você deve ser delicado. Sutil. E você vai sentir que ele transmite paz, harmonia, tranquilidade. E a sua alma se enche disso. Não tenha medo dele. Ele é um ser de luz. E logo você estará perto desse cavalo. Desse unicórnio, para ser mais exato. E uma felicidade súbita vai preencher o seu ser. Todo, todo. Você vai reparar que seu corpo, ele é majestoso. O brilho do pelo desse cavalo, desse unicórnio. O calor da respiração dele. O brilho do chifre de prata. Enquanto você se entrega a toda essa vivência. Desse ser mágico. Pequenos sapos virão aos seus pés. Verdes. Encantados. Não se assuste, porque não são esses sapos que você morre de medo. E esses sapos formarão um círculo ao seu redor. Eles brilham como esmeraldas. Então você vai observar que existe muito verde ao seu redor. Tudo está verde. Tudo está encantado. Opa. E um pouco maior que tudo. Tudo brilha verde. Tudo emana uma aura verde. E você vai pegar delicadamente. E quando você pegar esse sapinho, você verá que tem nas suas mãos uma enorme pérola negra. Você vai pegar essa pérola do sapinho e vai guardar num saco de seda branca. Esse saco de seda branca, ele está atado com um fio de seda vermelha. E nesse momento você vai agradecer o presente que você recebeu. Esse presente vem do guardião dos jardins. Que é um ser que não tem nome. Mas é um ser que existe e está presente nesse momento com você. Sinta e agradeça. Lentamente agora você vai abrir os seus olhos. Respirar fundo. E começar a preparação física do feitiço. Que eu vou deixar para o nosso próximo vídeo. Então, gente. Essa foi a parte da vivência. A próxima parte é a preparação física do seu feitiço. Tâmaras da sorte. Assista o próximo vídeo, hein? Deixe o seu like. Compartilha. Curte. Comenta. E ó. Quem não assistiu a parte 2. Eu vou aparecer de noite para aterrorizar. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Não deixe de assistir. Porque se não é assistir metade, não vale a pena. Tá bom? Compartilha, gente. Vamos espalhar essa coisa boa que poucos têm acesso. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho